Eu quis amar Mas tive medo Quis salvar Meu coração Mas o amor Sabe um segredo O medo pode matar Seu coração Agua de bebê Agua de bebê, camarada 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 Eu nunca fiz Coisa tão certa Entrei pra escola Tu perdi A minha casa E me aperta Abre todas as portas Do coração Água de bebê Bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Bebê, camarada Bebê, camarada Bebê, camarada Bebê, camarada Hey! Bebê, camarada Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.